Música Vida, teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte Fica só pra me assombrar Que por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu devolver o que não falta É marmanjo na fila Torcendo pra gente não brincar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo aí porque água moda Serve nem pra achar Se cê não quiser nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio tempo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio tempo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma O DJ mais modelado DJ Dúlio O moral de mão amarelo A favorita Oh vida Vida, teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte Fica só pra me assombrar Que por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu devolver o que não falta É marmanjo na fila Torcendo pra gente não brincar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo aí porque água moda Serve nem pra achar Se você não quiser nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio tempo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio tempo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio tempo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio tempo Eu não sou bagunça ou ama pra porra ou porra nenhuma